E a pandemia fez muita gente mudar de hábitos e até descobrir talentos, é isso mesmo. Mas, além dessas descobertas, esse período de confinamento também tem contribuído para a realização de que a gente vai... para quê? Para a realização de sonhos. Um deles é o da família Facchini, que a gente vai conhecer agora na reportagem de Luiz Vieira. Vamos ver. Um projeto que nasceu como uma flor no deserto. Um CD gravado por pai e filho durante o isolamento da pandemia. Marcos é músico há quase 20 anos. Estava preocupado com a nova rotina dos pais, que são idosos e tiveram que se distanciar de tudo e de todos. A música sempre esteve presente na vida da família. O pai, Roberto Facchini, é empresário. Nunca viveu da música, mas toca violão, guitarra, canta. Inclusive, teve banda por muitos anos. Ao ficar mais em casa, na companhia dos pais, Marcos teve uma ideia. Ele, que é produtor musical, decidiu gravar as composições que o pai guarda há décadas. Ela cruzou o meu caminho Desde então vivo sozinho Eu queria ter realmente algo com o meu pai. E a pandemia também demonstra muito esse negócio de... Que qualquer coisa pode mudar rapidamente, né? Tipo, uma pessoa que está bem... Acaba falecendo. Então isso aí virou uma urgência para mim registrar esse trabalho com o meu pai. Meu filho ficou com a gente para amparar a gente lá em... Em Americana, São Paulo. Aí começamos... Ele teve a ideia de começar a gravar. E a casa que eu morava não tinha vizinho, não tinha nada. Conseguiu fazer... Conseguiu fazer o som da bateria. Não tinha vizinho para atrapalhar, né? Para a gravação. Fizemos as gravações... É, primeiro escolhemos as músicas no meu gravadorzinho. Ele escolheu. Eu também ajudei a escolher. E gravou as baterias primeiro. Depois foi gravando os baixos. Fizemos uma ou duas vozes lá em Americana. E com isso foi passando o tempo e distraiu. Esqueceu um pouco do... Do coronavírus, né? Ninguém da família teve Covid, ainda bem. Mas a matriarca da casa, a dona Neuza, Precisou ir fazer um tratamento em São Paulo. O que aumentou a atenção de Marcos E a necessidade de desviar o foco Para algo que trouxesse alívio, Energias positivas e dias mais leves. Então as gravações começaram. Divididas em três endereços. Em Cuiabá, São Paulo e em uma casa no campo. Algumas músicas, como eu já tinha te falado, Elas já eram mais antigas. Elas já estavam meio que internalizadas, assim, dentro de mim. Eu já sabia o que eu ia fazer, né? De alguma forma. Outras que eu fui descobrindo com ele ali no gravadorzinho dele, Que ele foi me mostrando, eu já tive mais trabalho. Por exemplo, porque ele faz lá o instrumental dele, Do jeito dele. E ali eu tenho que quebrar um pouquinho a cabeça Para dar uma atualizada ali, né? Ela participou com a gente, dava opinião, Falava que estava bom, que estava ruim, né? E o médico dela ia para Campinas, no médico, Cada uma vez por semana. E nisso foi passando o tempo, E ela foi melhorando também, né? Está bem hoje. E as músicas foram saindo espontâneas. Foi assim, fiz brincadeira, né? Aí quando ele falou, Não, mamãe, é sério? Eu falei, nossa, e agora? Como que vai ser? Eu vou ter que aprender essa música, né? E não tinha para onde correr. Era o filho e o marido. Roberto guarda lembranças da juventude, De quando teve o seu primeiro contato Com um instrumento musical. Há mais de 50 anos, Ele e o pai, marceneiro, Construíram uma guitarra sob encomenda A um padre, Na cidade onde moravam, No interior de São Paulo. Ela cruzou o meu caminho Desde então vivo sócio O padre lá da cidade, O padre Arnaldo, Resolveu fazer uma guitarra Para um afiliado dele. Aí levou lá na marcenaria E perguntou se nós conseguiríamos fazer A madeira da guitarra. Eu e meu irmão fizemos a madeira da guitarra, Ele comprou os aparelhos de São Paulo, Os magnéticos, E montou a guitarra. E foi lá e mostrou para nós essa guitarra. Nós ficamos tão entusiasmados Que falamos assim, O padre, Compre para nós esses aparelhos, Esses magnéticos, Que nós vamos querer fazer uma para nós. Aí fizemos uma guitarra também. E nisso evoluiu, Evoluímos, Conseguimos fazer uma guitarra, Aí no ambiente de trabalho Eu falei que tinha feito uma guitarra, E tinha uma guitarra, E ele falou assim, Não acreditou não. Aí ele foi lá para conferir, E ficou entusiasmado, E tocou a guitarra. E nisso eu e meu irmão começamos a fazer, Eu e ele, Ele fazia solo, Eu acompanhava, E ele fazia o solo, O tema de Lara. A música que nós mais tocavamos Era o tema de Lara. Nós éramos principiantes. Então foi dali que comecei a gostar, E aprender, né? Bem rudimentar mesmo, E a gente começou a tocar guitarra. Marcos diz que sempre teve o apoio dos pais. Foram eles que incentivaram sua ida ao Canadá, Para fazer um curso de produção musical. O curso, O lance de ter feito o curso, De querer gravar, Foi uma consequência, Foi uma consequência do, Do que já estava acontecendo. A casa da família Fachini respira música. Logo aqui na sala de estar, A gente já vê um cantinho bastante característico. Esse aqui, Que reúne as referências do pai, Discos de vinil de artistas lendários, Como Elvis Presley, Os Beatles, Em contraste com as referências do filho, CDs e DVDs de bandas mais atuais do rock internacional. Mas o mais importante de tudo isso, Está aqui. O gravador de voz, Um companheiro inseparável do seu Roberto, Que ele leva para todos os lugares, Como uma forma de registrar as inspirações, Que não tem hora e nem lugar para aparecer. Eu fico pensando, De onde vem essa inspiração? É uma coisa, Que a gente não sabe também, Como é que surge, Eu mesmo pergunto para mim, Onde eu achei essa palavra? Ah, e no meio das gravações, Surgiu uma nova atração. Sabe quem? A dona Neuza. Ela e o Roberto, Estão casados, Há nada menos que 51 anos. E é claro, Não poderia ficar de fora dessa, né? Eu fui criada, assim, Com folia de reis, Né? Tinha os terços, Meu aniversário, Nunca foi comemorado no dia 7 de janeiro, Sempre foi no dia 6, Que era dia de reis, Né? Tinha uma senhora festa, Mas era super legal. E agora a gente vai mostrar o cômodo, Usado como estúdio. Este era um quarto comum da casa. Foi adaptado, E hoje é aqui que o Marcos faz toda a produção do CD. O espaço é um pouco apertado, Mas atende a toda necessidade. Eles não precisam de nada, Além disso, Para produzir. A gravação do CD nunca teve pretensão financeira. Gravar com o pai era um sonho de Marcos. As canções gravadas já renderam até um videoclipe, Que está fazendo sucesso nas redes sociais. Roberto conta que compôs a letra no dentista, Enquanto esperava a consulta da esposa. Estava no dentista esperando a minha mulher fazer o implante, E eu fiz a música O Teu Olhar, E surgiu ali. Você perguntava para mim como, né? Então é mais de coisa cotidiana, né? Que eu acho que a mulher muito bonita, Demais, Precisa ver a essência dessa mulher, né? Por isso que eu coloquei o Teu Olhar. Você pode ser iludido pelo olhar da mulher, né? Que na verdade você precisa tomar cuidado, Porque não é só o olhar, né? Você tem que ver como é a mulher, Não é só pela beleza, né? Então as coisas do cotidiano que eu vou colocando na música. Este é um dos momentos sagrados, Sentar ao lado do toca-discos e relaxar. O projeto foi crescendo e Marcos queria mais. Como tem muitos amigos músicos, Passou a buscar identidades diferentes para somar as canções. Não esquecemos que estamos em meio à pandemia e por isso as participações aconteceram à distância. E que distância, hein? Do Canadá, Davi acolheu a ideia e gravou instrumentos como bandolim e guitarra havaiana. Eu super incentivei o Marquinhos a fazer como eu estava fazendo. Fazer o uso do que você tem. Não ficar esperando que, ah, quando eu tiver tal coisa eu vou fazer aquela ideia. Mas até então eu não vou conseguir fazer porque eu tenho algum impedimento. Eu falei para ele não criar esses impedimentos para deixar as coisas fluírem. Para ele, essa iniciativa traz uma lição importante. Manter os laços e valorizar a família. Acabou me mandando uma música com o pai dele, cantando e tal. Falei, nossa, muito legal. E eu sou um pouco, como posso dizer, ter uma queda para essa coisa de família. Porque a minha ideia de quando ter banda, né? Era, tipo, montar uma banda com os irmãos, né? As pessoas que eu mais tenho afinidade e aproximação. Essa foto reflete uma sintonia que sempre existiu e continua. Marcos, pequenininho. Acompanhando o pai em um show, mesmo tendo participado de vários projetos musicais. Para ele, este é o mais importante até hoje. Esse foi importante porque foi em casa, né? Foi dentro de casa, eu usei o que eu tinha na mão, sem muita... Sem inventar muita moda, sabe? Tipo, então... Foi uma coisa muito rudimentar, mas que foi importante, assim. Para mim, tanto para mim quanto para ele. E diante de um projeto tão bonito, o resultado não seria diferente. Todos, é claro, satisfeitos. E para o Marcos, se tudo isso deixou os pais felizes e trouxe um alívio em meio à pandemia, a missão está cumprida. Está pago já pela felicidade deles. Isso aí já é o meu prêmio. O sonho da gente, que é mãe e pai, é que o filho seja feliz, né? E dentro desse contexto, a gente procura fazer o que é possível, né? E eu acredito muito no melhor a partir de mim, né? Então, eu acho que eu consegui isso. Então, essa diferença de idade, né? 75 para 32, né, Marcos? A diferença, então, isso daí é uma coisa interessante. Porque eu ainda não me sinto velho demais, né? Que eu estou participando. E também valorizando o Marcos, que não desprezou a gente, né? Ela olhou pra mim Demostrei ao estar afim Ela cruzou o meu caminho Desde então vivo sozinho Ela cruzou o meu caminho E aí